Lari Lari é, brilhou a estrela da TV, samba, um beijo beijão pra ela, unidos é Larissa Manoela E Lari Lari é, brilhou a estrela da TV, samba, um beijo beijão pra ela, unidos é Larissa Manoela Vindo interior, vindo interior, viver um conto de amor, rumo a consagração, bendito olhar que enxergou, super-estada, colou em modo avião, reipiciu no carroceu, a pequenina emergiu, quem não viu, ouviu até o céu, o seu canto se expandiu, reipiciu no carroceu, a pequenina emergiu, Quem não viu, ouviu até o céu, o seu canto se expandiu, é hora, é hora de alegria, a Disney é como meu lar, uma princesa que surgia, a sorrir e atuar, talento, que ganha a passarela do samba, onde hoje brilha Manoela, Larissa E Lari Lari é, brilhou a estrela da TV, samba, um beijo beijão pra ela, unidos é Larissa Manoela E Lari Lari é, brilhou a estrela da TV, samba, um beijo beijão pra ela, unidos é Larissa Manoela E aí